Pécio, você quer gravar conteúdos comigo? Vamos gravar conteúdos incríveis. O que vamos gravar hoje? Eu tive uma ideia maravilhosa. E se a gente pegar aquele aqui, ó. Vem aqui na janela, você vai ver aqui, olha só. Na janela? Se você olhar lá... Ok. Não é nessa janela. Vem pra cá aqui. Tem uma janela aqui, ó. Se você olhar ali fora, você vê que tem um elevador lá fora. Um elevador que leva... Tem um elevador? ...assustador, você tá vendo o elevador? Ele vai elevar a nossa dor? Ele leva a dor embora. E é por isso que eu quero usar ele. Ai, que bom, que bom, que bom. Eu acho que essa é uma ótima solução. Deixa eu ver, toca aí, toca aí. Toca aqui. Ai, ai, ai. Tudo bem, ai. Ai, eu caí. Deixa eu te ajudar. Vem comigo aqui, ó. Tem um plano Peste marcado. Meu Deus, deixa eu me ver. Olha só o nosso plano, tá? Esse daqui sou eu. Aquele ali é você, ó. Aquele ali é você. Ah, muito verdade. Essa daqui é minha mãe. Caramba, você desenha muito bem. Putz, cara, meus pêsames. Minha mãe morreu, já é, não é. Mas já faz tempo, já. Tá tudo bem, eu já superei. Ah, então tudo bem. Você vai filmar o filme? Eu, 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 eu filmo. Tô gravando. Calma. Ó, você tá gravando? Ah, tô. Bom dia, bem-vindos ao... Meu nome é Márcia. A Mesh é Furada. É, a Mesh é Furada, o nosso canal. E a gente vai caçar bicho ruim. Coisa do nanonho. Isso aí. Ficou bonito? Ficou bonito? Você gostou? Fez? Nossa senhora, vamos... Só esse início já me cativou. Eu tô muito entusiasmado. Então, te fala um negócio. Diga, fala pra mim. Eu acho que quando eu derrubei a câmera, ela tava gravando. Já acabou a gravação? Acabou. Isso vai ficar horrível essa gravação. Ninguém vai querer ver isso. Eu acho que vai. Confia, confia. Vai ser legal. É isso aí, cara. Caramba, estava nas nossas escadas. Ih! Ai! Ai, eu não consigo subir a escada também. Meu Deus do céu! Ai! Não, tô tranquilo. Meu Deus! Só quebrei a clave. Melhoras, viu? Melhoras, pelo amor de Deus. Eu vou ficar bem. É porque eu não sei subir a escada. Na foto. Espelho. Na foto, nossa. Espelho. Aí, ó. Oi! Vamos lá. Agora vai dar certo. Você grava agora, só por garantir. Hoje é o dia da gravação. Vamos lá! Hoje a gente consegue pegar e captar durante a gravação a imagem do neném. Tô com a câmera. Tá bonito. Você quer gravar a cena inicial? Tá funcionando? Tá gravando. Ok, vai. Mano, senhoras e senhores, os vídeos do canal. A mecha... A mecha... Eu ia falar a mecha seca. Mas a mecha furada. A mecha fura isso. A gente ainda tá aprendendo. Vamos descobrir mistérios incríveis. Vem comigo. Coisa linda. Olha, vai ser uma cena maravilhosa. Tô adorando. Ah, eu consegui inverter. Eu tô me gravando, brother. Vem aqui em selfie. Selfie do canal. A mecha furada. Aí, ó. Oh, my God. Os amigos da selfie. Legal. Os momentos antes da desgraça acontecer, amigo. Chegamos num lugar. Fala aí. Chegamos num momento totalmente escuro e... Como fala? Impróprio para maiores de 18 anos. Pera aí. Como assim? Vamos desvendar. Exatamente. Impróprio para menores de 18 anos. Mas não era para maiores? Não, é menores. Ah, então tá tudo certo, então. Vambora. É que eu sou baixinho. Você não é baixinho. Você tem a mesma altura que eu. Estação... 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 Estatural. Acabei desmaiando. Em algum momento a gente vai precisar correr, você tá ligado? Putz, cara. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho uma lanterna, você tem uma câmera e nós dois juntos temos Deus. Vai, olha só. Estamos vendo aqui um buraco no fundo aqui, ó. Tem uma escada para descer. Aqui? Isso, aqui é o lugar. Calma, não. Você caiu. Tá bem? Cara... Meu Deus do céu, olha isso. Ai, eu larguei a câmera. Pega a câmera aí embaixo. Pega a câmera aí embaixo. Oh, meu Deus. Você conseguiu capturar a câmera, me diz que ela não quebrou. Ok, tá tudo certo, eu tô com a câmera. Pegou, você já tá gravando, grava eu descendo aí. Peraí. Tô operando. Me grava descendo. Vou fazer parkour, olha, descer aqui bonitinho. Ai. Vai. Ai. Ai. Parkour. Meu Deus. Ai, ele morreu. Ai, o meu amigo morreu, ele morreu. Ele morreu aqui, olha só, explodiu alguma coisa. Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo, alguma coisa tá atacando a gente. Corre que eu tenho medo. Meu Deus, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali e ela pisca vermelho. Isso não é bom. Ai, eu tenho medo. Vambora, vambora. É isso. Acabou-se. Cadê meu amigo Peste que ficou pra trás? Eu gostava tanto dele. Cadê ele? Peste. Olá, amigo. Ah, tá aí, meu amigo. Oi. Você tá bem? Como é que foi lá no hospital? Tô bem. Dá um abraço. Um abraço. Ai, que coisa linda. Yes. Ai, que maravilhoso saber que você tá bem. Toma aqui um carinho. Carinho. Pra você ficar tranquilo. Carinho, carinho. Eu gravei tudo. Que legal. Mas talvez não tenha tido nada de interessante. Ah. Mas vamos ver como é que ficou, então. Professionals. Professionals in the game. Vem comigo. Oh, yes. Oh, yes. Se eu não se tornar famosos bilionários, ricos, trilionários, vou até levar essa maçã comigo. Leva maçã. Leva maçã que eu levo Blu-ray. Olá, senhoras e senhores. Vem aqui no canal. Amexa. Eu ia falar amexa seca. Amexa furada. O cara é novo. A gente ainda tá aprendendo. Vamos descobrir mistérios incríveis. Vem comigo. Eu tô me lavando, brother. Vem aqui no selfie. Selfie do canal Amexa Furada. Oh, my God. Esse amigo da... Yes, momentos antes da desgraça acontecer, amigos. Aí. Ó, chegamos num lugar. Fala aí. Chegamos num momento totalmente escuro. Agora eu tenho um jeito que você botou o negocinho na cara. Como fala? Impróprio para maiores de 18 anos. Pera aí. Vamos lá nos desvendar. Exatamente impróprio para menores de 18 anos. Mas não era pra maiores? Não, é menores. Ah, tá tudo certo. Acabou de falar. Buraco no fundo aqui, ó. Tem uma escada para descer. Aqui? Isso, aqui é o lugar. Calma, não. Você caiu. Parkour, olha. Descer aqui bonitinho. Vai. Ai. Ó. Deu errado, Parkour. Ele morreu. Ele morreu. Você viu o vermelho? Só teve o vermelho. Ai, eu tô com medo. Eu só deu o vermelho. Eu estava morto. Acorda, acorda. Ai, desculpa. Você tava dormindo em dia de trabalho? O último dia de trabalho. Você tá pronto? Ah, eu estou muito mais que pronto. Olha o Wesley. Você vai levar o Wesley com a gente? Eu vou levar o Wesley. Ele tá aqui representando bastante. Ai, meu Deus do céu. É a mesma piada. Ai, meu Deus. Ai, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. É a mesma piada. Cara, eu não estou aguentando. Vou ter que colocar os áudios do Chaves, cara. Ai, caramba, não. Ai, Chaves. Olha, preparado. Esse cara sabe demais. Você tá gravando? Você tá pegando isso daqui? Estou. Olha só. Chegando aqui, ó. Nos caractaractas. E a gente vai descer lá pra ver o que tem lá embaixo. Vai ser bem divertido. Achei joia. Legal demais. Rata de... Ai. Show. O que vamos fazer agora? A gente vai tentar subir no teto da nave pra ver se a gente consegue. Mas é definitivamente complicado demais. Ai. Você tá pronto pro novo mundo? Ai. Estou. Ah, whole new world. Já dizia Aladdin mesmo, né? Whole new world. Olha só. Na minha cabeça eu tô correndo, tá ligado? Sim, você está. Eu acho que vai dar tudo certo. Olha, mesma piada de novo não, né? Pelo amor de Deus. Ai. Meu Deus do céu. Ai. Ali? Tô te pregando a pegadinha. Você acha mesmo que eu morri? Você tá... Nossa senhora. Ah, é tudo pegadinha. É tudo. É só pegadinha. Pegadinha. É a pegadinha, Lec. Ai, você ouviu isso? Ai, o tartaruga ninja. Meu Deus do céu. Senhor, peraí, senhor. Meu Deus do céu. Olha. Gravando em primeira mão. Encontro com alienígena. Gravando. Olha só. O que é que o senhor tem... Peraí, deixa eu pegar aqui a câmera. Aqui, ó. Isso. O que é que o senhor tem a dizer comigo? Olha. Ó, grandes verdades sendo ditas aqui por ele hoje na TV. O senhor gostaria de falar o que pra Globo? O que o senhor falaria pra Globo? Você tá pegando isso? Eu tô pegando. Você tá pegando? Olha, grandes revelações mesmo, hein? Ai. 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 Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai. Não. Não, eu vou morrer. Ai. Cadê você? Ai. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Ai, meu Deus do céu. Ai, que felicidade. Que felicidade. Sim, cara. Ai, eu tô muito bem, eu tô muito bem. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ai. Tipo, houve um negócio lá, coisa ruim. Eu quase morro, fiquei com medo. Não, é bom, tá bem. Eu tô bem. Nossa senhora. Olha só, a gente não tem nada de dinheiro. A gente é pobre até agora. Nosso canal tá uma porcaria. Bom, agora a gente vai ficar rico, bilionário, trilionário, cagando dinheiro. Você tá me dizendo que esse vídeo aí ficou o melhor? Esse aqui ficou incrível. Talvez esse daí, ó, se prendeu a mão de novo aí, ó. Ai, minha mão. Você tá querendo, você tá querendo perder o braço. Você está pronto para ver um vídeo que iremos ganhar milhões, trilhões e trilhões de reais? Aqui, ó, sorteio Wesley ali. Aí eu... Ó, que bonito. Eu sento ele sentado na cadeira. Eu achei fofo o Wesley sentado na cadeira. Eu sento na cadeira também. Olha, você também se dá. Ai, que bonitinho. Pronto. Filha, preparado. Olha, esse cara sabe demais. Vai ser meu microfone. Você tá gravando? Você tá pegando isso daqui? Estou. Tudinho. Olha só, chegando aqui, ó. Nas caractaractas do Nugriagras. E a gente vai precisar fazer o que tem lá embaixo. Vai ser bem divertido. Achei joia. A gente vai tentar subir no teto da nave pra ver se a gente consegue. Mas é definitiva... Complicado demais. Ai. Ali? Tô te pregando a pegadinha. Você acha mesmo que eu morri? Nossa senhora, você tá maluco. Eu vou te caber na morada. Você tá maluco. Você tá doido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Senhor, para aí, senhor. Olha, gravando em primeira mão. Encontro com o alienígena. Olha só, o que é que o senhor tem... Deixa eu pegar aqui a câmera. Pai, cuidado. Você tá tentando... O que é que o senhor tem a dizer comigo? Olha, ó. Grandes verdades sendo ditas aqui por aqui. Grandes verdades na TV. O senhor gostaria de falar o que pra Globo? O que o senhor falaria pra Globo? Você tá pegando isso? Eu tô pegando. Você tá pegando? Olha, grandes revelações... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu, galera. O Ali passou mal, galera. O Ali tá passando mal. Socorro, eu vou embora daqui. Esse aqui eu gostei. Esse aqui foi legal, ó. Será que a gente bateu a meta? Eu não sei qual que é a meta, na verdade. Eu também não sei. Vamos descobrir amanhã, eu acho. Olha, agora é a hora da verdade. Você não alcançou a fama? Não acredito. O nosso canal faliu. Não é possível. Nosso canal faliu. Nosso vídeo era incrível. Foi horrível, na verdade. Mas o nosso vídeo é incrível. A gente teve três vídeos. Como isso é possível? Fazer esse canal pra frente e ele não foi pra frente. Você tem noção. Mas como assim? O nosso vídeo era incrível e maravilhoso. Eu acho que a gente tinha tudo pra dar errado. Ai! Ai. Ai. Que isso? Você viu? Eu teletransportei. Peste, eu não quero mais fazer esse canal. Ele não deu certo. Mas por que não? Porque era pra ter tido muita visualização e a gente não conseguiu fazer isso, tá ligado? Tipo assim, eu vi o podcast do Mr. Bicho. Era pra gente estar rico agora. Realmente. Você pagou o curso? Eu não paguei o curso. Talvez esse tenha sido o problema. Tá explicado.